Olá meus amigos, estou gravando mais um vídeo, vamos lá Não vou filmar, de porventura encontrar alguma coisa Vai se inscrevendo, comentando Mais uma adrenalina, vamos lá Aqui no terreno da família, numa fazenda do meu sogro Vamos lá, vamos lá ver o que a gente acha do pé do mar Vai ser rápida, porque ainda hoje estou viajando para a cidade Estou viajando hoje para a cidade, para retornar à atividade Vim trabalhar no casarão, quem está acompanhando aí sabe que estou construindo uma casa Trabalhei e agora hoje Sobrou um tempinho agora de manhã quando trabalhei, vou aqui Dar uma andada na mata para ver se eu vejo alguma coisa Só gavião Olha lá o gavião aí, não tem nada Sobre guminho aqui, já vi um vídeo aqui, a caçador também preserva Tinha um patumi, uma família de patumi E ele saiu e ficou aí Vamos lá Aqui é pedra Aqui ó É ruim para minha moto aqui, porque minha moto é pneu sem câmera E qualquer coisa aqui corta o pneu É muito ruim Pneu sem câmera para aqui Esse tipo de terreno Pneu com câmera é bom para asfalto Mas vamos ali ó Vamos ali Se dar alguma coisa Eu mostro para vocês Mas vamos adrenalina Adrenalina Depois eu Não trouxe nem esse complicado Eu vou só bestar mesmo Só passar tempo Muita mata Muita mata lá embaixo Toda família aí Toda família aí A matona Só que eu vou Não vou passar para o lado da mata Meu objetivo Não é passar para o lado da mata Vou ficar Do lado daqui mesmo Do lado daqui Pertinho O pessoal acha alguma coisa Vou achar o máximo que eu posso achar aí é rolinha Aqui não tem avoante Como na região de muitos aí tem Aqui não tem Tem rolinha, juriti, pombasa branca, bem pouca Mas tem pré-ar Vou parar aqui E já vou começar a saga daqui Daqui a pouco eu volto com vocês Olá meus amigos Olha que maravilha Como já gravei alguns Vários conteúdos aqui nesse rio ó Aqui é a riqueza Aqui é a maravilha Vou atravessar aqui Eu não ia atravessar não sabe Mas eu vou atravessar Vou dar uma volta no mato aí Ele só acha alguma coisa Senão vai ser só aventura mesmo Beber uma aguinha aqui né Toda vez que eu chego aqui Tem que beber um pouquinho de água aqui Para relembrar as minhas origens De onde eu saí Aí é o rio ó O rio Esse rio aqui é a riqueza Aí vamos desbranhar a mata dentro aí Para ver se dá alguma coisa Se dá eu vou filmar Se não dá eu também vou filmar também Mostrando aí a natureza Fochabraço É meus amigos Consegui acertar um rolinho aqui Longe Mas não vi Onde caiu Bem nesse pé de jurema aqui Vamos procurar Se eu achar eu mostro para vocês aí Tá lá em cima ela Acertei de cheio Eu vou pausar Eu vou pausar Procurar Se eu achar eu mostro para vocês Pronto meus amigos O pai já estava passando desapercebido Mas não entendi porque estava cantando uma rolinha E eu acertei outra Acho que eu ouvi Eu pensei que era fogo pagou que estava cantando Aí a rolinha Rolinha branca Bombinha branca Rolinha branca Tá aí A primeira Vamos para a caçada Mata atento Mas não tem é bicho Vamos lá meus amigos Eu tenho outro disparo aqui minha rolinha Rolinha branca Tá aqui ó A segunda A segunda da caçada Vamos lá E daí eu vou mostrando para vocês aí Para filmar Como eu já falei do início Não filmei que eu vim só dar uma voltinha mesmo Mas vai andar Não trouxe esse cup can E aí não vou filmar Mas vamos andar aí Andar um pouquinho O que for dando eu vou mostrando a vocês Meus amigos Finalizando aqui A caçada né Vocês viram aí Deu só duas rolinhas Não foi filmar E aí eu vou filmar desse jeito Encerrar Voltando né Passei daqui Indo caçar E agora estou passando Retornando Olha a lagoa A lagoa com o mocheiro no início do vídeo Então Deu só duas rolinhas Indo para a casa Para pegar a estrada Para viajar Para começar Para começar A trabalhar Deu uma diária Para arrumar Real Para Dar continuidade no casaral Forte abraço Se inscreva Comente E juntos Somos forte E aí Encerrei o vídeo Dessa forma Deu duas rolinhas Então não tem porque eu fazer Encerrar Mostrando E aí vocês já viram Que acompanharam aí Eu quero mostrar aqui Uma coruja Chamada coruja buraqueira Ó Olha aí Olha uma aí Provaram Não deu para pegar direito não Tem de montão aqui Aquela coruja buraqueira Forte abraço meus amigos Se inscreva e comente